Mano do céu, eu deixei ela lá, abandonei ela na chuva, mano Fala rapaziada, sou a Brené Mariana e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E mano, olha isso, olha a chuva que tá rolando aqui Deixa eu abrir pra vocês terem uma noção Olha essa chuva, sério, vocês não tem noção Tá chovendo muito, mano, tá chovendo muito Tipo assim, agora ainda deu uma baixada, tá ligado? Só que tava muito mais forte, vocês não tem noção Tava molhando tudo aqui dentro de casa E o pior, mano, vocês não tem noção A Natália não tá aqui em casa agora Ela tava aqui, ela foi pra academia, não tava chovendo ainda E aí agora ela tá na academia e não tem pra onde ir Porque tá chovendo muito, tá ligado? Ela poderia até voltar, né, assim, que não, não, não Sem chuva, só que tá chovendo bem E tipo assim, eu tô com dó dela, mano Eu acho que eu vou lá buscar ela Porque realmente tá chovendo bastante E isso é uma coisa complicada, entendeu? Inclusive, gente, vou mostrar pra vocês como que ficou lá em cima, mano Olha isso, olha isso Vocês tão conseguindo ver a água que tá aqui? Mano, simplesmente alagou aqui em casa Olha só Aqui a parte de cima, tá vendo? Tá tudo molhado, mano Aqui tá tudo molhado Tá tudo, inclusive, bem sujo por causa de molhado E eu vim aqui, né, pra poder fechar a janela E acabei pisando e sujando bastante aqui Mas olha isso, mano Tá tudo molhado Tudo molhado Sério, tá bizarro Eu, sinceramente, não esperava por essa chuva hoje É um dia que, assim, não era pra tá chovendo esse tanto Tava chovendo, inclusive, ali no nosso quarto, mano A janela tava aberta, tava entrando muita água Vocês não têm noção Vou lá buscar a Natália, mano Porque ela tá a pé, né? E ela tá na academia A academia é até longe aqui de casa, tá ligado? Ela foi a pé porque ela anda alguns quilômetros E consegue já... Essa andada já serve também como exercício físico, né? Só que agora na chuva é complicado porque tem umas partes ali na rua que elas costumam alagar E eu, pô, não queria que ela tentasse voltar com as partes praticamente alagadas, né? Então eu vou tentar buscar ela lá rápido Antes que ela tenha que vir a pé Rapaziada, tô aqui na rua, já tô chegando aqui na academia, mano E eu tô pensando em fazer o seguinte Eu tô me lembrando de uma trollagem que a Natália fez comigo há uns dias atrás E, mano, ela, querendo ou não, tá na minha frente nas pontuações de trollagem Ela fez mais trollagem comigo do que eu fiz com ela Então eu tô pensando em fazer uma trollagem com ela agora Eu não sei se ela vai gostar Mas é a trollagem que eu vou fazer com ela Tá chovendo bem, tá vendo? Vamos ali encontrar com ela E vou tentar fazer essa trollagem, mano Vamos lá Olha ela aí Nossa, não sei nem se elas estão conseguindo ver Oi, amor Vem Ela vai entrar Ela vai entrar e eu vou fugir, ó Andei com o carro, eu tô andando Eu tô andando com o carro, velho Tô fazendo ela de boba Oi Peraí, deixa eu entender Oi, meu bem, pode falar Por quê? Peraí que eu já volto Daqui a pouco eu volto Tchau Mano do céu Eu deixei ela lá Eu abandonei ela na chuva, mano Meu Deus do céu Mano, foi trollagem, foi trollagem Tive que fazer, uai Ela não me trola toda hora Agora foi a vingança Trolei ela também, rapaz Trolei ela também Agora eu fiquei com dó, mano Agora eu confesso pra vocês que eu fiquei com dó Mas eu vou lá Vou voltar lá pra buscar ela, de verdade Eu fiquei com muita dó Mano do céu Abandonei ela na rua, velho Ou pior que tinha muita gente ali Parada com o carro ali Que tava olhando, tá ligado? Então, tipo Provavelmente essa galera toda Viu eu abandonando ela Ela deve ter passado Uma vergonha Além de ter ficado na chuva Ela ainda deve ter passado Vergonha ainda Eu falei com ela Eu falei, ó Vamos combinar de parar Com as trollagens Porque se você Combina comigo Eu não te trolo mais Aí ela falou Não tô nem aí Pode trollar Então Nada mais do que justo De trollar ela, certo? Ela que não quis, rapaziada Ela que não quis parar Então Vamos lá, mano Vou buscar ela agora Eu quero até ver Como vai ser a reação lá Ela Nossa, ela vai me xingar Ela vai me xingar com certeza Cadê ela? Ela aí, ela aí Oi, meu amor Pode vir agora Não, não vou fazer Prometo Imagina se eu trolo ela agora de novo Imagina Não, não tem coragem Não tem coragem Pode entrar, meu amor Não, meu bem Destravei o carro Não, vou começar com você Por que que não vai começar comigo? Você fez maldade A frente de todo mundo Tinha cheio de gente Ô, meu velho Deixa eu te falar Você lembra Quando você fez trollagem comigo? Que eu falei pra você parar Porque senão eu ia te trollar de volta E aí você falou Não quero saber Pode trollar mesmo? Você fez maldade comigo Amor, amor Fiquei toda molhada Resfriada Confessa que eu te trolei Confessa que você caiu na trollagem Eu caí não Nem vem com essa não Porque depois de todas as trollagens Que você fez comigo Principalmente lá no sítio Eu não esqueci não, tá? Tudo bem Você vai ver Eu vou até voltar E outra coisa Você vai ter que me levar pra almoçar Agora você vai pagar Ah, como assim? Você vai pagar meu almoço Ah, então eu te trolo Mas ao mesmo tempo Eu tenho que me dar mal ainda Eu saio perdendo na situação Sim Não faz sentido Faz sentido, sim Meu bem Você vai pagar meu almoço E ponto final Ai, meu Deus do céu Tá, vamos ver Vamos ver se eu vou sair pra almoçar Porque eu também tô querendo almoçar Mas a trollagem foi bem sucedida Galera, peguei a câmera aqui do Brenner Que é o seguinte Agora quem vai tomar chuva Vai ser ele Pra você ver O que é bom pra sua tosse Não, eu vou ter que tomar chuva Porque a gente vai no restaurante ali, rapaziada E ele vai pagar Você vai me dar uma sobremesa? Apesar que eu não posso comer sobremesa Eu não sei Acabei de voltar da academia Ó, você já tá pedindo demais Vamos pra lá primeiro Eu já vou ter que pegar a chuva aqui Eu vou sair aqui Você sai rapidão, tá? Porque senão a gente pega a chuva Não, fechou 3, 2, 1, vai Ai, meu Deus do céu Vem, vem, vem amor Vem, vem amor Vem, fecha aí Eu te sinto Olha como... Ficou preso? Ficou preso? Gente, olha como... A vingança Com esse fundo aqui do Brenner É um prato Que se come Quente ou frio Na primeira oportunidade Que você tiver No meu caso aqui Ai, meu Deus do céu Entra O dó Alô Vem cá Entra Eu sou tão boazinha Que eu já abri a porta Pra ele entrar E aí? Pô, não, sério Você tá malhada Não, não põe não Que a gente não vai no restaurante Tá, não Agora eu vou embora Não, eu vou no restaurante Você vai pagar Tá, deixa eu só parar Em outro lugar, então Vou parar mais pra baixo Não, velho Não, de verdade A vingança Ela tem que esperar Tem todo tempo de vingança Igual eu falei com a galera A vingança Ela é um prato que você come Quente ou frio Tanto faz Sabe por quê? Porque depende Da primeira oportunidade Que você tiver Tá, só que A vingança Ela tem que esperar Pra fazer Não Tem É uma regra Ninguém nunca disse isso É sério Ela tem que esperar Não é na hora Que a gente faz vingança Meu bem, essa regra não existe Não Do nada eu assumi Aqui o vídeo dele Né galera Enfim Eu fui pra academia Cedo E ele ainda fez isso comigo Aí você merece Mas não tem problema Não que eu vou me vingar Não, você já se vingou Já se vingou Estou todo molhado Olha isso aqui amor Olha minhas costas Eu tô todo molhado Se eu estou todo molhado Você já se vingou Então agora na verdade Eu tenho que me vingar Da sua vingança Que você fez E eu Não tô toda molhada Você tá molhada também Mas você correu lá Pra baixo da cobertura Eu não tinha nem cobertura aqui Entendi Então eu tô certa Você tá errado Vamos almoçar? Vamos Dá licença Me dá a câmera aqui Gente, vamos almoçar Porque já deu demais isso aqui Eu fui trollar ela Ela já me trollou de novo Esse vídeo já tá ficando É muito grande Pra falar a verdade Tá? Enfim Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal E galera, me mandem ideias De trollagem pra eu fazer com ela Porque sinceramente Eu já tô ficando sem ideia Ela tá fazendo um monte de trollagem comigo E eu tô fazendo um pouquinho só com ela Então me mandem ideias Porque eu quero fazer mais trollagens com ela Tá? O que que você falou? Você é mentiroso Ai meu Deus do céu Enfim, gente Vamos almoçar, amor? É a melhor coisa que a gente faça Falou rapaziada Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti